Boa noite a todos que acompanham a página de Olho de São José. Estamos ao vivo aqui na rua Antônio Moro, bairro Costeiro em São José dos Pinhais, para trazer para vocês a informação. No dia 17 de janeiro, numa segunda-feira, o corpo de uma moça foi encontrado queimado aqui nesse terreno. E durante a manhã desta quarta-feira, o Instituto Médico Legal, o MLB Curitiba, através de exames complementares, exames de DNA ali, comparativo de arcada dentária, infelizmente era do corpo. Deu positivo para o corpo da moça que estava desaparecida de São José dos Pinhais, a Fabiane de Oliveira, de 31 anos, que estava desaparecida na região de Riacho Doce. Infelizmente, aquele corpo encontrado queimado, aquele dia aqui nesse terreno, é da jovem Fabiane de Oliveira, que estava desaparecida. Então, infelizmente, a gente entra aqui para trazer essa informação para vocês. Na manhã, na tarde de segunda-feira, do dia 17 de janeiro, a Guarda Municipal foi acionada para atender a situação de achado de cadáver aqui nesse terreno. E chegando aqui nesse terreno, foi localizado um corpo totalmente carbonizado. E não era possível a identificação do local. A Guarda, na ocasião, fez o isolamento da área, até a chegada da criminalística e do MLB. A criminalística chegou no local, fez a perícia ali e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, através de exames de DNA comparativo com a família, com a mãe dela e também com a arcada dentária. Foi possível chegar aí a constatação de que realmente era o corpo de Fabiane de Oliveira, de 31 anos. O MLB já consta, inclusive, as iniciais do nome dela lá como identificado. A família também já foi notificada, inclusive foram eles que nos informaram que era o corpo dela. Fica aqui o nosso sentimento a todos eles. Mesmo num momento difícil, ainda tiveram um tempinho para mandar a informação para que a gente pudesse atualizar para vocês. Principalmente porque todo mundo estava ajudando a compartilhar, comentar e tentar ajudar a localizar a Fabiane. A gente torcia para que não fosse, mas infelizmente, na manhã de hoje, o MLB constatou que realmente era o corpo de Fabiane. Então agora, você pode ver, na ocasião, naquele dia, não estava essa terra, foi jogada a terra agora e bloqueou o acesso. Agora o que acontece? A polícia civil agora começa a investigar o caso, já estava investigando. Inclusive, estavam correndo atrás, a gente conseguiu algumas informações. No dia 16, no domingo, à noite, um veículo veio ali da rua Constante Moro Sobrinho, que é a rua Antônio Moro. O veículo veio ali da região do Suíça, que se zana, pela Constante Moro Sobrinho. Entrou aqui na rua Antônio Moro. Entrou aqui nesse terreno. Aí imagens de câmara de segurança que foram pegas ali daqueles comércios, aquelas empresas. Pega aqui o momento que esse veículo vem de lá, o veículo vem de lá no domingo. Ele vem, entra aqui, fica aí aproximadamente um minuto, um minuto e pouquinho. Joga o corpo ali, coloca ali um colchão ou um sofá, não foi possível precisar ali. Colocou em cima do corpo, queimou, colocou fogo e queimou. As imagens de câmara de segurança pegaram, inclusive, esse veículo entrando aqui, jogando o corpo ali, queimando na noite de domingo. E ela estava desaparecida na noite de sábado. Pois bem, deixa eu só colocar a foto aqui para vocês. Aí, a foto dela está ali no cantinho, não sei se vocês estão conseguindo ver ali. Aí, agora sim. Então, Fabiane de Oliveira, a foto está aqui do lado. O que a gente conseguiu de informação? Há duas linhas de investigação. Uma pessoa, um rapaz, ele foi visto com ela no sábado, né? No sábado. E a polícia civil, logicamente, assim que descobriu que ela estava desaparecida, foi até a casa da mãe dela, conversou ali com o familiar, com os amigos. E falaram para a polícia civil, né? Ela foi vista com um rapaz, assim, assim. A gente não vai dar nome, né? Que é suspeito, então... Enfim. A polícia civil foi até essa pessoa no Kisizana. E perguntou para ele, né? Você conhece a Fabiane e tal? Aí o cidadão, não, não conheço. Mostrou a foto, tem certeza? Não conhece a moça aqui? Não, não conheço. Daí o investigador da polícia civil, né? Questionou o rapaz, né? Tá, mas me falaram que você era conhecido dela e que você foi visto com ela a última vez. Aí o rapaz, enfim, disse. Não, realmente eu conheço ela. E, né? Eu levei ela embora na noite do domingo e deixei ela na casa dela. Desde então não vi mais ela. Aí, como a polícia civil achou muito suspeita, né? Porque foi bem no dia que ela desapareceu. O dia que ele falou que deixou ela em casa. Mas a polícia civil intimou esse rapaz para ele prestar deprimimento a respeito dessa situação, né? Para ele se explicar melhor ali, né? Por que ele não conhecia e do nada ele conhecia e levou ela por último lá, né? Então ele é um dos suspeitos aí. Porém, não é só essa linha de investigação. Como, infelizmente, a Fabiane era usuária de entorpecentes. Também tem a possibilidade de ter sido um acerto de contas aí do tráfico de drogas, né? Às vezes ficou devendo para alguém ali, alguma pessoa. E o traficante, às vezes, manda matar, né? Enfim, são duas linhas de investigação ainda. O caso, como a identificação oficial saiu hoje, a polícia civil agora vai começar a trabalhar mais a fundo para chegar à autoria e também motivação desse crime bárbaro que aconteceu no dia 17 do 1. O crime em si aconteceu no dia 16 do 1. O corpo foi localizado no dia 17, na segunda-feira, por trabalhadores que chegavam aqui para trabalhar nesse local. Avisaram a guarda municipal. A guarda municipal veio para cá e constatou aí que realmente tinha o corpo de uma mulher. Agora, oficialmente identificado como Fabiane de Oliveira, de 31 anos, o corpo dessa mulher que foi encontrada aqui. Nesse terreno, né? Ali, cerca aí de uns 300, 400 metros é o estádio do Pinhão, né? Então, estádio do Pinhão ali. Aqui é a rua Antônio Moro. Deixa eu dar um giro aqui. Lá à frente, rua Constante Moro Sobrinho. Então, onde essa mulher foi covardemente assassinada, né? Mais um feminicídio. Possivelmente feminicídio aí, ou se não tiver relação com o tráfico de drogas, provavelmente deve ser feminicídio, porque esse rapaz aí que se gaguejou todo ali na hora de falar com a polícia civil, tinha envolvimento com ela ali. Então, é um dos suspeitos. São essas duas linhas de investigação. Uma, possível feminicídio, ou a segunda, acerto de contos do tráfico de drogas. São duas linhas de investigação da polícia civil que trabalha firme para chegar o mais rápido possível à autoria desse homicídio bárbaro aqui em São José Espinhais, dessa mulher identificada com Fabiane de Oliveira, 31 anos, que foi morta aí. E, na sequência, a gente ia tacar um fogo no corpo para tentar ocultar o cadáver que foi recolhido na manhã de segunda-feira, dia 17. Hoje, quarta-feira, 26 de janeiro, né? O corpo foi identificado oficialmente no ML. Então, ali, câmara de segurança daqueles condomínios empresariais ali. Pegou o momento, né? Que o veículo veio lá da Constante, lá onde está passando o ônibus lá. Não sei se vocês conseguiram ver lá. Lá é a Constante Moro Sobrinho. O carro veio de lá, entrou aqui nesse terreno, né? Jogou o corpo ali e colocou fogo. As imagens mostram aí, né? Não dá para precisar certinho que veículo que era, porque está muito longe a câmara ali, né? Agora, resta a investigação pegar as câmeras da Constante Moro Sobrinho para tentar chegar aí perto daquele horário que a câmera aqui do condomínio empresarial gravou. Os carros que passaram ali na Constante Moro Sobrinho e tentar ver se consegue chegar próximo aí para descobrir pelo menos o veículo que foi usado para trazer o corpo até aqui e, posteriormente, tacar um fogo aí no corpo para tentar ocultar o cadáver. Então, peço a você que compartilhe essa live. E levo essa informação para o maior número de pessoas. A página de audições é, como sempre, tento trazer para vocês as informações de tudo que acontece hoje. Fui um dia bem corrido, mas estamos aí, trabalhando, estamos na rua para trazer a informação para vocês. Liviane Silva, eu sabia que era ela, meu Jesus. Juliana Weber, que dói minhas conveniências a toda a família. Edilane e Fabiara, uma pessoa muito gente boa, não merecia isso que fizeram com ela. Patrícia Borges, que triste. O local que está meio ruim, deixa eu movimentar aqui para ver se dá uma melhorada. Aí, agora melhorou a transmissão. Então, falamos ao vivo aqui da rua Antônio Moro, bairro Costeira. Quase esquina aqui com a Constante Moro Sobrinho. Constante Moro Sobrinho, seguindo para a direita ali, chegando a Constante. Vai sair no Jardim Suíça, aqui aos fundos, do lado direito, é bairro Jardim Cruzeiro, né? E do lado esquerdo aqui, seguindo em frente, bairro Costeira. Então, bem divisa aqui, bairro Costeira, bairro Jardim Cruzeiro e também com o Jardim Suíça. Então, essa é a situação. Então, o corpo da Fabiane foi identificado oficialmente no MR, através de exames complementares de arcada dentária e também DNA, cedido pelos familiares. Na manhã dessa quarta-feira, foi oficialmente identificado. Então, fica o registro aqui da página do Luiz São José. Peço a você que compartilhe e leve essa informação para o maior número de pessoas. Então, aos familiares ficam nossos sentimentos e a Polícia Civil, temos certeza aí que a equipe comandada pelo delegado Fábio Machado e os investigadores aí vão chegar à autoria desse crime bárbaro aí. Dessa mulher que foi morta, né? Sabe, veio lá do Jardim Suíça, né? A gente não sabe se foi morta lá para o lado do Cisana, Riacho Doce mesmo, onde ela morava. Mas, o que se sabe é que o carro veio lá pela Constante, veio aqui pela rua Antônio Moro, entrou aqui nesse terreno, jogaram o corpo aqui na noite de domingo e tacaram fogo. Posteriormente, o veículo saiu e retornou para a Constante Moro Sobrinho. Câmeras de segurança dos condomínios aqui próximos pegaram esse veículo chegando ali e depois a labareda de fogo, né? Tem as imagens aí desse crime bárbaro. E agora, identificado oficialmente, o corpo da Fabiane de Oliveira, 31 anos, no Instituto Médico Legal de Curitiba. Então, duas linhas de investigação. Uma, a ser de conta do tráfico de drogas, porque ela era usuária, né? Infelizmente, era usuária de drogas. Então, pode ser que, às vezes, ficou devendo para alguém e o traficante faz isso mesmo, né? Está devendo, ele manda matar e não tem conversa. Ou, a outra possibilidade é esse rapaz, que foi intimado, né? Para depor, por ele ter gaguejado ali e dizer, ele ter falado para os investigadores que não conhecia. O investigador mostrou a foto da Fabiane para ele. O camarada disse, não, não conhecia. Da investigador pressionou, ué, mas falaram que você tem um relacionamento com ela. Aí, o camarada, opa, voltou atrás. Mas, aí, com a pressão ali dos investigadores, ele falou, não, eu conhecia ela, na noite de domingo, eu deixei ela na casa dela e, desde então, não vi mais ela. Aí, o investigador falou, ó, na mesma hora que você não conhece, você conhece e deixou ela na casa dela, né? Então, foi intimado a depor e, agora, com a identificação oficial, ele vai ser, aí, colocado como suspeito, né? Um dos suspeitos da linha de investigação é esse rapaz, morador do Cisana ali, que viu ela por último e esteve com ela por último, né? Inclusive, ele falou que deixou ela na casa dela por último na noite de domingo. E, ela sumiu no sábado, tem as imagens de câmera de segurança mostrando o carro entrando aqui na noite de domingo, tacando fogo no corpo e saindo. E, esse rapaz falou que deixou ela no domingo em casa, então, é muito suspeito, né? Então, ele é um dos suspeitos e, a segunda linha ali, como ela era usuária, pode ser que tenha sido algo mandado aí pelo tráfico de drogas. Mas, são duas linhas ainda, é cedo para dizer, com a identificação foi hoje. Vamos deixar a Polícia Civil trabalhar e, assim que tiver maiores informações, chegar a autoria, a motivação desse crime bárbaro, a gente vai trazer para vocês. Então, peço a você que compartilhe e leve para o maior número de pessoas essa informação. Falamos ao vivo aqui da rua Antônio Moro, próximo ao Estádio do Pinhão, Estádio do Pinhão, lá ao fundo. Aqui onde, no dia 17 de 1, o corpo de Fabiane de Oliveira, 31 anos, foi queimado e largado aqui. E, hoje, foi identificado, na manhã dessa quarta-feira, 26 de janeiro, cinco dias após o corpo dela ter sido encontrado. Fica aí o registro da página de Olho São José e, na sequência, a gente atualiza a descrição com todas as informações, também a postagem com foto. De Olho São José, a notícia nela acontece sempre. Tchau, tchau. Tchau.